Então faz o seguinte, fica aqui comigo que eu quero chamar junto com você aqui depois que essa situação lá do Shopping Popular, né? Sim. Um ano difícil, complicado. Você, eu sei que tá sempre por lá, né? Fazendo suas comprinhas ali. Eu já fui inúmeras vezes lá também. Uma galera muito bacana, eu gosto muito ali do Shopping Popular. Mas a gente sabe que o último ano não foi fácil pra essa galera. Pra ninguém, né? Só que, ao que tudo indica, o Shopping Popular tá passando aí por um momento de retomada também. Bem, vamos ver na matéria da nossa querida Ana Cristina. 2021 foi um ano difícil para os comerciantes do Shopping Popular, que ficou por um período fechado e também com restrições no funcionamento por conta da pandemia da Covid-19. Mas agora, com a pandemia sob controle, com as atividades com seu funcionamento normal, a movimentação no local já é maior se comparado ao início do ano e as vendas já apresentam melhoras, segundo a presidente da associação, Alessandra Madia. A gente teve agora o Dia das Crianças, né? Esse mês de outubro tem atendido as nossas expectativas. Foi a primeira data comemorativa que nós tivemos, né? Depois da liberação devido à pandemia. E assim, tem superado as nossas expectativas. Eu acredito que agora a gente vai começando devagar e em dezembro vai estar bombando novamente. Alessandra afirma que 2021 foi um ano de desafios. Muito difícil para nós, né? Com todas as restrições, o pessoal com medo também, né? De estar visitando o Shopping Popular. Mas o mês de outubro nos surpreendeu. Depois do Dia das Crianças, agora os comerciantes do Shopping Popular já se preparam para o Natal. Melhor época de vendas para o comércio. Assim como todo o comércio de Três Lagoas, o Shopping Popular de Três Lagoas também deverá ter um horário diferenciado neste final do ano. Já que o Shopping Popular acompanha o horário de funcionamento de todo o comércio. Vamos fazer a decoração como a gente faz todos os anos, né? E a gente está esperando o horário do comércio, que a gente acompanha o horário do comércio. Para a gente fazer um horário estendido também. Inclusive aos finais de semana? Sim. Já voltou a atender aos domingos? Aos domingos não. Até porque pelas nossas reuniões, alguns lojistas não querem voltar ao trabalho aos domingos. Porque assim, devido à pandemia, muita gente começou a rever os seus conceitos e tirou o domingo para estar com a família, fazer outro tipo de atividade. Então a gente vai levar em votação para que eles decidam. Mas eu creio que em dezembro, devido ao movimento, devido ao final do ano, eles vão abrir uma exceçãozinha para estar trabalhando nos finais de semana. Com o dólar alto, buscar as mercadorias no Paraguai não tem sido muito fácil, segundo a Alessandra. Ficou muito difícil para nós, né? As vans que estavam indo já deram uma boa reduzida, já não estão indo com tanta frequência. O dólar, nós estamos pagando R$ 5,60, está muito alto. E chegando lá também não está tendo tanta mercadoria, porque o Paraguai também está com dificuldade de estar recebendo as mercadorias. Mas a gente está devagarzinho. Estamos indo uma vez por semana, cada 15 dias, para poder atender os nossos clientes. Recentemente, o prefeito Ângelo Guerreira anunciou o projeto para a construção de um novo espaço para o shopping popular. Vai ser um pouquinho demorado, mas nós estamos aqui na expectativa, né? Estamos todos ansiosos. E acredito que depois desse novo espaço, vai melhorar muito para nós. E agora é o torno. E aí E aí O que é o que é o que é?